Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. É muito bom estar aqui e saber que está aí. Que o Senhor te visite com paz e vitórias e a toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30, com a vigília do melhor da terra. Ela é baseada em Isaías 1,19 que diz, se quiser, diz e ouvir, diz comereis do melhor desta terra. Isso é uma promessa de Deus. E claro, nós estamos nesta fé. 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. E vamos realizar o clamor da restauração. Estamos continuamente buscando a Deus e Deus tem agido grandemente. Quarta-feira já teremos o jejum da restauração, porque toda quarta-feira nós temos realizado o jejum sete horas de separação, de consagração, de joelho no chão, de oração. E eu fico maravilhada com a atuação de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Se você busca o Senhor, você vê o poder dele. Olha o que diz aqui em Joel 2, 25 ao 27. Olha que palavra poderosa. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, alocusto, pulgão, auruga. O meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente. E ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Na outra tradução diz humilhado. E vós sabereis que eu estou no meio de vós. E que eu sou o Senhor, vosso Deus. E ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Em outra tradução. Nunca mais o meu povo será humilhado. O Senhor prometeu restituição. Andos de perdas. De vergonha e de humilhação. Por que isso aconteceu? Porque o povo se afastou de Deus. E quando uma pessoa está longe de Deus, a bênção de Deus não está sobre ela. Eu tenho falado sobre isso e vou repetir. Existe uma lei espiritual. Aliás, leis espirituais. E uma delas é o Senhor está com você enquanto você está com Ele. Então, a partir do momento que uma pessoa se afasta de Deus se afasta da vontade de Deus da direção sai do propósito a bênção de Deus não permanece com ela. Porque algumas pessoas elas 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 param elas se afastam elas não vão mais em lugar nenhum mas algumas pessoas até continuam indo vão aqui vão ali fazem isso aquilo mas tudo fora da direção de Deus. Então, o que você tem que entender é que não basta tentar parecer que está com Deus está no Espírito isso e aquilo você precisa estar de verdade você precisa ser você precisa estar dentro da vontade de Deus está fazendo o que Ele espera que você faça entendeu? porque as vezes a pessoa se distancia sai da direção de Deus mas ela quer se convencer que ainda ela permanece mas quando você sai da vontade de Deus sai do propósito você não pode contar com a bênção de Deus sobre a tua vida entendeu? seria muito importante que você entendesse isso não basta dizer que tem Deus tem que agradar Deus não basta dizer eu sou cristão eu sou evangélico eu faço isso faço aquilo você tem que estar dentro daquilo que Deus quer pra tua vida determinou determinou então você não pode exigir nada de Deus se você está longe dele fora da vontade dele fora da direção fora do propósito então o povo de Israel eles estavam é vivendo tantas perdas e humilhações imensas porque apesar deles serem chamados o de o povo de Deus eles estavam muito longe de agradar a Deus estavam totalmente fora da vontade de Deus entendeu? totalmente fora e aí a destruição dominou porque o mal quando entra ele não entra pra fazer uma coisinha ele entra pra matar roubar e destruir e eles tiveram perdas é muito grandes absurdos mas aí eles voltaram eles eles se voltaram para Deus e a partir do momento que eles começaram a buscar a Deus entraram na vontade de Deus entraram no propósito e se submeteram a Deus todo o processo de restituição iniciou todo o o aquele o fim Deus colocou um fim naquela humilhação naquela vergonha e é o que Deus quer fazer na tua vida ele quer colocar um fim nessa vergonha nessa humilhação nessas perdas e só tem um jeito de você fazer o efeito cascata que o pecado que a distância de Deus causa é se voltando para Deus totalmente corpo alma e espírito entrando dentro da vontade de Deus sem reservas é se lançando de verdade chega de olhar para a direita para a esquerda chega de retrocessos chega de viver a base de opiniões chega de viver a base de moda do que um faz o outro fala um acha o outro acha entrar dentro da vontade de Deus é fazer o que Deus espera só é quando você para para chega 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 de emocionalismo chega de religiosidade chega de blá 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 chega de conversa desafiada eu vou crescer em Deus eu vou amadurecer em Deus eu vou fazer o que Deus Deus não fulano não cicrano quer que eu faça eu vou fazer o que Deus Deus quer que eu faça eu vou dar a Deus o que Deus quer eu vou me submeter a Deus eu vou buscar entender a vontade de Deus para a minha vida o propósito de Deus para a minha vida e eu vou entrar quando a pessoa faz quando ela se volta para Deus quando ela faz o que Deus espera a vitória a vitória chega então toda aquela humilhação aquela vergonha aquelas perdas aqueles roubos cessam restituir-vos usei os anos consumidos talvez você tenha vivido tempos já há anos perdendo só perdendo perdas e perdas e perdas talvez não sei como algumas pessoas que que eu encontro todas as áreas perdidas destruídas todas e talvez é o que tem acontecido na tua vida é tua vida espiritual decadente tua família decadente é tua vida financeira nem se fala talvez você tenha vivido uma miséria miséria vergonha escassez todo tipo de privação talvez ainda como eu falava ontem tem se tornado um objeto de zombaria porque a tua vida é assim uma bagunça tá tudo bagunçado tá uma bagunça mas se você se voltar para Deus ele vai restituir esses anos de vergonha de humilhação de decadência mas é se voltando para Deus esqueça religião não vai suprir esse vazio que tá no teu coração emocionalismo você pode chorar isso é sabido qualquer um após chorar 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 tem uma melhora um alívio um alívio entendeu mas isso não significa mudança então emocionalismo religiosidade choradeira você já fez de tudo já ouviu um monte de coisas e vai lá e cá você talvez hoje busca a porta fácil a porta larga e Deus tá te chamando pra uma mudança entendeu mudança se até hoje você não entrou dentro da vontade de Deus precisa entrar Deus pode mudar completamente totalmente a situação em que você se encontra fazer cessar essa humilhação essa vergonha restituir teu ministério tua saúde tua alegria tua família restituir um bom emprego uma vida financeira digna restituir a honra restituir mas é se voltando para Deus você quer viver restituição sair da vergonha dessa humilhação Deus está dizendo se você se voltar para ele de verdade não para a religião não para a emoção não para esses encontros religiosos esses movimentos todos aí religiosos chegou a hora de você ter um encontro com Deus que você pode ter nascido num berço evangélico num berço cristão ter sido criado em cima de um altar se não mudar o que está dentro de você aqui fora não vai mudar e se Jesus voltar você não vai ouvir a trombeta soar você precisa ter um encontro com Deus uma transformação essa transformação tem que acontecer daqui ó de dentro para fora não é ladainha não é repetir a bíblia de capa a capa não é cantar muito bem não é ir lá e até pregar com eloquência é uma transformação porque talvez não sei você até consegue fazer muitas coisas que mostram uma suposta espiritualidade mas você não tem o caráter de Deus você não tem o caráter de Deus teu interior nunca foi transformado não há espírito de temor 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 um temor reverencial e é o que Deus espera de você Deus quer te restituir quer te tirar da vergonha quer te abençoar e ele pode ainda há tempo ainda há vida você ainda pode viver tempos de bênção e de paz de restituição mas é se voltando para Deus não para a religião não para a emoção é tendo um encontro com Deus é se voltando para ele se você entender essa palavra você vai embora em vitórias mas se resistir e permanecer do jeito que está de novo terei que repetir esta frase nada é tão ruim que não possa piorar se volta para Deus ouça a voz do Espírito Santo ele quer restituir tudo e ele pode ainda que você nem saiba como mas ele pode ele tem o poder ele tem mas é entrando agora mais do que nunca você quer ver a mão de Deus na tua vida se volta para ele como ele quer se crer desejar quiser orar comigo prepara algo que deseja colocar sobre a TV eu volto já para orar Vinícius Carolina qual que é a importância para vocês em participar dos propósitos propostos pelo Ministério Mudança de Vida inclusive esse que nós estamos agora o dos 52 dias qual que é a importância para vocês a importância de um propósito como esse de Neemias 52 dias é para afirmar a nossa fé é para que a gente possa edificar ainda mais para a gente criar forças para a gente ter o discernimento da palavra porque através da palavra que isso durante os 52 dias vão ter reuniões os pastores vão estar aqui disponíveis acompanhando você vai ter o direcionamento então essa campanha auxilia muito você consegue se fortalecer ainda mais para conseguir batalhar contra qualquer situação do mundo mediante essa fé vocês há 3 anos no Ministério o que vocês têm vivido com tudo aquilo que vocês têm aprendido durante esses propósitos proposto pelo Ministério Mudança de Vida vitórias muitas vitórias vitórias na vida sentimental principalmente na vida espiritual porque antes a gente encarava o problema de uma forma totalmente diferente que a gente encara hoje através da palavra que a bispa nos ensina que Deus ele faz o impossível então hoje se a gente se depara com um problema a gente corre conforme a bispa nos orienta se alimentando da palavra que através do alimento da palavra que a fé vai esticando que a gente vai esticando a fé e restaurando através da oração se alimentando aí vai sendo restaurada a vida financeira sentimental primeiro a vida espiritual e depois as demais coisas mediante todo esse aprendizado a senhora obteve uma cura não foi? sim uma cura foi detectado um nódulo e através buscando participando como esse propósito eu tenho certeza que participando dos 52 dias a pessoa manifestando a fé vai ser restaurada também o meu exame não deu nada era de categoria 4 o próximo exame que eu fiz caiu pra categoria 1 e sendo que é de categoria 1 a 6 então assim nada não teve nenhuma suspeita de malignidade no último exame no primeiro exame tinha uma grande porta de emprego uma grande porta de emprego praticando a palavra lá fora porque não adianta a gente praticar aqui dentro e lá fora agir conforme o mundo age não eu tenho certeza que tudo o que eu estou vivendo hoje até na minha vida financeira em todas as áreas foi porque eu pratico a fé que é ensinada aqui dentro lá fora também não participando não compactuando com o que o mundo faz então assim obedecendo a palavra de Deus mesmo que você corra riscos e etc mas eu tenho certeza que a vitória vem promovido na empresa amém foi promovido e foi uma situação que é só por Deus mesmo porque quando a gente quer alguma coisa a gente espera a situação da nossa forma mas não tem que ser no tempo de Deus e quando é no tempo de Deus a promoção a vitória ela vem por completa não vem somente naquele momento pontual ali não ela vem por completo ela vem para satisfazer não somente uma situação eu quero ser promovido eu quero estar num cargo acima eu preciso além disso ser colocado em vitória em todas as áreas por todas as situações Deus honrou colocou por cabeça hoje um cargo abençoado um cargo de confiança exatamente hoje cada dia mais pessoas vão me procurar para fazer trabalhos difíceis trabalhos com alto nível de responsabilidade e isso é pela palavra isso é exercitando a palavra crendo buscando e numa campanha como essa de Neemias você consegue ter mais e mais capacidade de buscar essa vitória e entender que o tempo é de Deus e esperar em Deus conquistamos o apartamento dos sonhos nós estávamos buscando e quando Deus colocou em nossas mãos a gente foi nós tivemos certeza esse é o apartamento que Deus tem para nós a gente buscou maneiras buscou formas Deus abriu portas e hoje temos o apartamento dos sonhos da maneira que desejávamos e assim é algo acima do que a gente queria muito tempo atrás porque Deus trabalha por completo projetou mobilhou da forma que esperava que projetou que sonhou sim sim manifestando a fé porque para a aquisição nós pegamos o óleo que é ungido aqui da igreja e ungimos a parede do condomínio inteira então assim Deus ele moveu montanhas porque situações que aqui em São Paulo em virtude do tamanho da cidade a forma da negociação não teria como acontecer daquela forma e aconteceu porque a gente manifestou a fé a gente dependeu de Deus é importante ressaltar para que essas pessoas entendam é dizimista ofertante fiéis sim dizimista e ofertante fiéis fazemos votos de sacrifício e tudo para honra e a glória do Senhor mesmo porque dizimar e ofertar e com alegria no coração e prosperidade só prosperidade evangelista fazendo curso para aspirante de obreira sim em nome de Jesus vou ser consagrada porque é uma honra fazer a obra do Senhor depois de tantas vitórias então eu estou aqui para servir a Ele e é o que eu quero é o que eu peço é importante que essas pessoas entendam que vocês estão aqui constante frequentemente na igreja buscando recebendo a direção e colocando em prática exatamente a palavra que é liberada aqui na igreja no ministério nas campanhas a gente precisa buscar ela todos os dias se a gente não consegue num horário a gente procura estar na presença aqui na igreja num outro horário compartilhando a palavra dentro de casa para que a gente tenha cada vez mais o entendimento completo entendimento que a Bíblia proporciona para a gente e como isso a gente deve trabalhar isso nas nossas vidas o senhor me dizia pouco que hoje o senhor tem paz antes o senhor não tinha exatamente hoje a paz que a gente vive é algo que não dá tranquilidade que não dá serenidade porque turbulências a gente passa constantemente e é com a paz que a gente tem capacidade de discernir o sim, o sim o não, o não o que a gente deve fazer perante qualquer problema que a gente tem através da palavra a gente consegue ter esse entendimento o que vocês como exemplo e evidência de que quando uma pessoa exercita essa fé coloca em prática os resultados acontecem tem a dizer para essa pessoa que nos assiste agora para ela levantar agora do sofá e procurar o ministério mudança de vida porque eu também estava aí deste lado e foi através do programa que eu vim manifestar a fé e tudo mudou tudo mudou com os ensinamentos que você vai encontrar aqui no ministério mudança de vida eu tenho certeza se você manifestar a fé que é ensinada aqui no ministério mudança de vida a sua vida vai mudar como mudou a minha e mudou a vida do meu esposo o que o ministério mudança de vida hoje representa para vocês? hoje o ministério mudança de vida é a nossa casa a gente procura estar cada vez mais na casa do senhor é onde a gente se alimenta de verdade é onde a gente fala de Deus para as pessoas a gente orienta procurar o ministério mudança de vida porque aqui você vai ter um verdadeiro entendimento aqui vai ser passado o Deus vivo que existe na minha da vida da minha esposa e na vida de todos aqui da igreja e do ministério hoje uma vida completamente feliz saúde física mental espiritual e prosperidade exatamente em todas as áreas e é assim quando Deus age age por completo não é somente uma área não adianta a gente buscar vitória em uma situação a gente tem que procurar ser bênção e sendo bênção a gente vai acompanhar e só vai ter vitória os resultados vão ser vitoriosos certamente por isso eu falo para você que esteja aqui ouvindo ou assistindo para vir procurar o ministério mudança de vida para entender que Deus opera o impossível operou o impossível na minha vida da minha esposa e pode operar na sua com certeza basta praticar se alimentar e exercitar essa fé que é proposta aqui no ministério mudança de vida isso tudo aconteceu em três anos se vocês não estivessem aqui como estaria a vida de vocês vocês conseguem se imaginar hoje? nós não estaríamos juntos isso eu tenho certeza com os ciúmes que eu tinha o complexo como eu já falei em outros testemunhos ele não poderia olhar para o lado que eu já achava que ele estava olhando para outra pessoa mas tudo isso era coisa assim do inimigo mesmo porque às vezes é normal você estar andando no lugar e olhar para uma direção mas não eu pensava que ele estava olhando para uma outra pessoa então assim era um ciúmes doentio que hoje eu estou liberta hoje nós saímos passeamos e não tem mais aquelas brigas a gente sempre voltava todos os dias para casa brigando por causa de ciúmes a vida de vocês tem um antes e um depois exatamente é um divisor de águas depois que a gente começou não somente entrar na porta da igreja estar aqui dentro da igreja a gente praticar a fé que aí também existe uma grande diferença portanto venha buscar a fé de verdade a fé viva que é a proposta aqui no ministério pois a gente tem sim nós tivemos uma vida antes desses três anos só que hoje a vida é por cabeça em todas as áreas feliz muito feliz Deus abençoe amém Deus abençoe amém momento da oração Deus de Israel eu oro por esta vida que o Senhor ama tem lutado para restaurar para restituir mas ela não se volta para o Senhor como o Senhor espera ela pula de igreja ela vai lá e cá ela tenta se convencer que o Senhor está com ela que ela é espiritual que está tudo bem aqui mas ela sabe lá no fundo que não é isso que o Senhor espera e ela vem protelando mudanças ela vem resistindo num sistema que a tem levado a derrota a vergonha a humilhação a decadência ajuda ela a entender porque o Senhor a ama e não quer que ela termine os dias decadente e nem cometa uma loucura e vai parar no inferno ó Deus de Israel abençoe essa vida com esse entendimento porque as vezes apesar da pessoa saber que se ela continuar na direção errada ela vai parar no inferno o diabo quer enganá-la e convencê-la a fazer besteiras ainda maiores ajuda ela a entender e se voltar para o Senhor porque o Senhor tem vitória para ela abençoa lares, famílias todos que nos pedem orações por cartas e-mails de escrever da Twitter eu consagro tudo que está sobre a TV e determino que o sobrenatural seja materializado agora e que tudo seja modificado visita a todos para onde esse programa estiver chegando que transformação de vida esteja chegando também para a glória do teu nome ó Deus abençoa os meus amigos e companheiros semeadores pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter este programa que essas vidas sejam poderosamente imensamente prosperadas e enriquecidas para a glória do teu nome desperta mais semeadores porque quem planta colhe e o Senhor dá semente para quem semeia abençoa todos agora com poder é o que eu peço e agradeço Deus amado amém amém e amém graças a Deus amém o número do diz que vida é 0 operadora 11 3876 5592 Celso Garcia 777 no Braz onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 com a vigília do melhor da terra e com clamor da restauração em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho venha não protele mais essa decisão se volte para Deus imediatamente nós estamos aqui para te ajudar se ele não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém 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 amém